Alex Fava! Eu já sei Amanhã de manhã vou te ligar de novo Tô nem aí pro povo Deixa que pense, que fale que a gente tá louco Só quero ser feliz um pouco com você E aí, será que vai rolar? Hoje não dá pra falar Amanhã a gente vai saber Tudo que eu quero é viver Mais dias com você Acordar e ver você por perto Tudo que precisa é só nós dois Igual feijão com arroz Se misturar pra sempre vai dar certo Tudo que eu quero é viver Mais dias com você Acordar e ver você por perto Tudo que precisa é só nós dois Igual feijão com arroz Se misturar pra sempre vai dar certo Eu já sei Eu já sei Amanhã de manhã vou te ligar de novo Tô nem aí pro povo Deixa que pense, que fale que a gente tá louco Só quero ser feliz um pouco com você Só quero ser feliz um pouco com você E aí, será que vai rolar? Hoje não dá pra falar Amanhã a gente vai saber Tudo que eu quero é viver Mais dias com você Acordar e ver você por perto Tudo que precisa é só nós dois Igual feijão com arroz Igual feijão com arroz Se misturar pra sempre vai dar certo Tudo que eu quero é viver Mais dias com você Acordar e ver você por perto Tudo que precisa é só nós dois Igual feijão com arroz Se misturar pra sempre vai dar certo Oh, 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 oh Se misturar pra sempre vai dar certo